Acredito que você já deve ter recebido a informação de que eu entrei com o pedido de exoneração do cargo de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, a minha intenção é não pertencer mais à denominação e, consequentemente, a nenhuma igreja presbiteriana. Agora, a minha teologia, que me permite tomar uma decisão como essa, não me permite viver um cristianismo sem igreja. Porque Cristo nos chama para vivermos em comunhão, de modo que, por meio do amor presente nessa comunhão cristã, a Igreja mostra para o mundo como seriam as relações humanas se os seres humanos vivessem sob o governo de Cristo. É o que a gente chama de prova sociológica da realidade do Evangelho, os efeitos práticos, comunitários, da presença da mensagem de Cristo no coração dos seres humanos. Então, alguém entra na igreja, vê o amor presente entre os cristãos e é levado a dizer, Deus só pode estar no meio dessa gente. Olha como esses homens e mulheres amam uns aos outros. Então, eu estou fazendo parte de uma igreja. Nós nos reunimos todos os domingos às 10h30 da manhã no centro de Niterói, numa rua chamada Andrade Neves, número 31. E o culto é transmitido pelas redes sociais, na verdade, pelo canal de YouTube da Rede de Pequenas Igrejas, que é o nome, portanto, dessa igreja que minha família e eu estamos frequentando. Então, o que nós queremos com a Rede de Pequenas Igrejas? Olha, não é nada complicado, não estamos inventando a roda, apresentando para o mundo alguma coisa sobre a qual jamais foi pensada. Nós pensamos em um púlpito rico, em pregações expositivas das Sagradas Escrituras, com o pastor no púlpito o tempo todo, expondo o que o texto que ele selecionou para o domingo quer comunicar. Então, a mensagem é condicionada pelo texto, obcecada com a ideia de revelar o seu conteúdo aos que estão ali presentes, ouvindo a pregação das Escrituras. Nós queremos, então, uma igreja profundamente comprometida com a missão integral, aquela que não tem vínculo político-partidário nem ideológico, que tensiona pregar o evangelho todo para todo homem e para o homem todo. Nós queremos uma coisa bastante orgânica, simples, um organograma de fácil entendimento, minimamente institucionalizada, essa igreja, e onde pessoas se amam, uma comunidade de irmãos. É isso. Então, nós queremos lutar contra as injustiças presentes no nosso país e, paralelo a isso, levar o evangelho para o número maior possível de pessoas no Brasil e no mundo. Então, é isso. Agora, estou gravando essa mensagem agora de manhã, são 15 para as 10 e estou indo para lá, feliz da vida. Então, uma igreja aberta para, nesses dias de divisão, receber você, para que ali você possa dizer, eu nunca fui tratado com tamanho, carinho e respeito em toda a minha vida, é o que eu espero que você encontre lá.